Olá, olá meus amores, bem-vindos a mais uma tiragem, só que essa tiragem aqui diferenciada Meus amores de touro, tudo bem? Nosso pai Joaquim, sua benção meu pai Joaquim Valei minhas almas, salve meus pretos verdes, meu pai Joaquim, é de zambi Gente, totalmente diferenciada essa tiragem para a galera de touro, acontecimentos rápidos aí, é de uma forma temporal, é Então fiquem ligadinho, ligadinha nessas energias fortes, muito fortes aqui do nosso pai Joaquim, tá? Vou começar aqui com uma oração para a gente trazer bastante energia nas orientações, nos avisos aqui, tá bom? Então, nas possibilidades de acontecimentos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas Ensina-nos, Senhor, a perdoar os nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino poderia glória para sempre É para as almas, valei minhas almas, salve meu pai Joaquim, sua benção Galerinha de touro, taurino, taurina Olha só, gente, eu não sei e não lembro o que tem nesse salmo Mas pai Joaquim, já me fala aqui, para vocês de touro, fazer pelo menos sete dias aí do salmo 102 Não sei porquê, não lembro do salmo 102, tá? Na bíblia, mas ele já fala assim, já de ato Salmo 102, durante sete dias Melissa, depois você dá uma olhadinha para mim Esse salmo se arremete aqui, por favor Vamos lá? Valei minhas almas, é para as almas, adorei as almas Salve meu pai Joaquim, taurino, taurina Olha só, minha gente, vocês que são de touro, pai Joaquim aqui já me mostra uma energia de confusão É, já vai entrar aí numa energia de confusão Só que essas confusões aqui podem ser geradas dentro da família Brigas, pode ser com um amigo, que você pensava que era amigo Pode ser aí, né, com a própria pessoa, né, o próprio companheiro, a própria companheira Só que isso aqui vai ser um divisor de águas, tá? Pai Joaquim fala Que será um divisor de águas essa história aqui Sabe, essas coisas não continuam mais do mesmo jeito Parece que essa briga vai ser assim É um divisor de água mesmo É impressionante essa questão aqui Então vocês já vão tomando cuidado Porque sabendo que acontecendo Vai modificar muita coisa Sabe, vai mudar muita coisa É meio que uma coisa sem volta E se voltar não vai ser menos a mesma coisa Entende? Outra coisa aqui que o pai Joaquim me mostra Aqui ta falando de movimentação pra trabalho A gente ta com uma energia bem bacana aqui Pai Joaquim me mostra Pessoal que ta desempregado aí, já no desespero Bastante energia aí, né, pra possibilidade de movimentações de trabalho E tem gente aqui que vai receber uma proposta Pra trabalhar longe, pra trabalhar fora Pra trabalhar fora, num lugar mais, né, de repente fora da cidade Ou até fora do país Alguém recebendo uma proposta aqui Pra você que é de touro Ok? Aí tem uma outra energia aqui Que fala também, né De alguma situação com algum familiar teu Essa situação com algum familiar teu Ela se remete à saúde É pras almas Valer minhas almas Salve meu pai Joaquim É uma energia que fala de uma doença E que essa doença pode estar instalada em alguém da tua família De repente você já sabe disso E é que fala que decisões vão ter que ser tomadas Em cima dessa situação, dessa pessoa Tá? É como se você tivesse que se movimentar Por conta da saúde dessa pessoa Da doença que essa pessoa agora, né É coexistente É como se você tivesse que realmente mexer Com essa situação E isso gerasse alguns transtornos aqui Entendeu? Vamos lá O pai Joaquim também me mostra Deixa eu te falar, gente Os pretos velhos Acho que eu já falei com vocês Eles não ficam visando amor, amor, não Mas assuntos, né De real importância pra vocês E se for amor Ele vai falar sobre isso E aqui ele já me mostra uma situação Onde fala que uma pessoa Ela tá com muito boas intenções Boas intenções com você Tá? Você conheceu essa pessoa De repente recentemente Ou começou até um relacionamento Meio, né Meio barro, meio tijolo A pessoa demonstrando até muita tensão Porque essa pessoa Ela tem sim Boas intenções com você E se você ainda não conheceu essa pessoa Essa pessoa Ela tá bem próxima De estar chegando aí Pra você Tá bem próxima Bem perto E essa pessoa Ela tá bem intencionada E esse relacionamento Ele pode ter aí Ele pode criar raízes Germinar Seria a palavra Pode germinar Crescer Dar frutos Então assim É uma possibilidade Que você tem que ver aí Aqui também fala De algumas situações Onde você tá aguardando Um movimento Da pessoa Porque a pessoa Que você tá se envolvendo com ela Meu pai Joaquim Mas que essa pessoa Parece que não quer muito compromisso E realmente Essa pessoa pode te surpreender Aí nos próximos dias Demonstrando a você Que mudou de ideia Ou demonstrando a você Que não era isso Que você tava pensando E te surpreendendo Com uma atitude Sabe Mais 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 Avalaçadora Avasaladora Avasaladora Uma atitude mais Enigmática E você ficando Surpresa Com a atitude Dessa pessoa Porque você não esperava Isso em prol Do relacionamento De vocês Mostrando mais Interesse Sabe A pessoa mostrando Mais Mais ação Mais atitude Valei minhas almas É pras almas Aqui Pai Joaquim Também fala Da possibilidade De você Que tem muita vontade De conseguir sua casa própria E que já tá aí Encaminhando alguma coisa Mas não tem nada fechado Não tem nada Resolvido Nos próximos dias Tem essa possibilidade De você conseguir Fechar algo Fechar um negócio E realmente Fazendo aí Com que você realize Um sonho Que é o da casa própria Tem essas possibilidades Aí Então tem gente aí Que quer muito 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 Mesmo Tá Aqui também Tá falando De algumas situações Vão te preocupar Um pouquinho Alguém vai se fechar Vai se afastar De você Mas você pensa Que é só de você Que essa pessoa Tá se afastando Só que não é Não é Tá Essa pessoa Tá se afastando Por problemas dela Não é só de você Ela O mesmo comportamento Ela tá tendo Com outras pessoas Mais próximas Valei meu pai Joaquim É pras almas Adorei as almas E aqui me fala Também da necessidade Que você tem De tirar um tempinho Pra você E que pessoas vão achar Que você é antissocial Aqui me fala De repente Pessoas chegando Te convidando Pra algo E aí você Recusando Eu não sei Se seria uma boa ideia Você recusar Mas se você Tá precisando Desse tempo Tire seu tempo É tudo no teu tempo Tá bom Valei minhas almas Adorei as almas Nas forças dos almas Salve meu pai Joaquim Tá Pra quem tá Com relacionamento Aí Já na beirada Da tábua da beirada Mesmo Que já Você já sabe Que A pessoa já Se vocês estão Morando juntos É só mesmo Embaixo do mesmo teto Já não divide mais O mesmo quarto Mesmas acomodações Aqui tem corte Acaba mesmo De repente Você também Não tá fazendo Muita questão Aqui Eu vejo alguns Com medo De serem mandados Embora do trabalho Porque tá havendo Corte Na empresa Zuri Será que eu vou Ser atingido Vai Se a empresa Tá fazendo corte Tá passando por crise Eu vejo Pai Joaquim Mostrando alguns De vocês Meio que apreensivos Por conta disso Mas aí É que eu vou Te falar uma coisa Tem a possibilidade De você sair Desse emprego E logo ser contratado Não espera Nem esfriar A situação De você ser contratado Por uma outra empresa Tá Então assim Não entre em desespero Cumpre aí Tudo direitinho Que você pode Surpreender Com a oportunidade Que você terá aí Uma outra coisa Que me chamou Bastante atenção Vão ser assim O seu julgamento Pai Joaquim Me fala Que é pra você Parar de fazer julgamento Tá Para de ficar julgando Principalmente Se o assunto Não tiver nada A ver com você Tá O assunto É com o fulano Com o beltrano Com o cicrano Com o cicrano Outra coisa Que o Pai Joaquim Acaba de mostrar As mães aí Evitem Se intrometer Nos relacionamentos Dos filhos Tá Para de fazer isso Pai Joaquim Tá me mostrando Que isso aí Vai dar enredo E isso não é bom O que você pode fazer Para ajudar É entrar aí Fazer suas preces Entra aí Para de achar Que só quem erra É o lado de lá E que teu filho Tua filha Não tem culpa de nada Primeiro Que você não vai poder Fazer julgamento Segundo Que esse relacionamento Não te pertence Por que o Pai Joaquim Tá mostrando isso aqui Será por quê Então para Ah mas é porque Tem meus netos Não interessa Não interessa Quando precisar De você Eles vão chamar Tá Não se intrometa Outra coisa Aqui também Pode ser Que você Descubra Uma infidelidade Pai Joaquim Me mostra aqui De uma forma Muito clara Uma infidelidade Essa infidelidade É só para casais Que você já descobriu Que a pessoa Já mentia para você Não é de agora Você está consciente disso Só que aí agora Parece que você descobre Essa infidelidade E que vai realmente doer muito Tá Você descobre a infidelidade Eu espero que você Meu Pai Joaquim Me permita Né Eu sou ousada Então eu vou usar A dizer o seguinte Você Descobre a traição Você vai aceitar Essa traição Vai continuar No relacionamento Porque com toda certeza Não é a primeira vez Que a pessoa mente Para você Porque ela te oculta A algo E aí você acaba Potencializando O comportamento Dessa pessoa E continuar a fazer Porque você perdoa Porque você aceita Brigou ali na hora Mas tem gente aqui Que Olha aqui O que o Pai Joaquim Me mostra Que de esposa Pode passar a ser amante Que de companheira Pode passar a ser amante Pelo amor de Deus Né Valeu meu Pai Joaquim Outra coisa que também Presta muita atenção No trabalho Algum tipo de imprevisto Se você trabalha Tá com alguma coisa Relacionada Documentos importantes Trabalha na área De setor financeiro Muito cuidado Se eu trabalho É essa responsabilidade Porque alguém pode Tentar sabotar O seu trabalho Tá E a culpa Ficar em cima de você Então fique atento Atenta Porque não vai ser Imprevisto não Vai ser algo forjado Ok Valeu meu Pai Joaquim Meu Pai Joaquim Aqui tem uma outra energia Olha só É Do nada Meu Pai Joaquim Me mostra Que pessoas que estão bem Bem Né Que pode ser dentro Da tua casa Ou algum conhecido Se estava tudo bem De repente Você tem a notícia Que essa pessoa Foi parar no hospital Ah fulano Foi parar no hospital Do nada A pessoa estava muito bem Tá Espanjando de saúde Deixa eu te falar Essa pessoa Ela foi acometida De feitiço De magia Tá Por isso que aconteceu isso Do nada Né Pode ser alguém De dentro De dentro da tua casa Também Essa pessoa foi acometida De uma energia mandada Ok Bem pesada E aí Esse sustinho Só que Isso não vai parar por aí A pessoa sai Do hospital Sai Em alguns casos Sai Só que Não vai parar por aí Tá Por quê Porque tem uma força De energia Já enviada Para essa pessoa E isso pode Acarretar Danos maiores A saúde Dessa pessoa O que atingiu O que atingiu mesmo Foi a parte da saúde Tá Se não tiver atingido Outros setores Que podem também Já estar atingidos Mas a parte da saúde Aqui é o que me chama Mais atenção A parte do dinheiro Aqui Gente Para touro Presta muita atenção Siga a tua intuição Nos negócios Eu tô vendo Pelo menos aqui Pai Joaquim Me mostra Pelo menos Três grandes vendas Para quem trabalha Com vendas Negociações Que vão Fazer com que você Fique bem aí Nos próximos dias Podendo guardar Um dinheiro Tá É Aumento de salário Tem Né Para alguns aí De touro Tem um aumento de salário Tem recolocação E ainda tem aqui também Algumas possibilidades Aqui Presta atenção De processo seletivo Para um cargo X Pai Joaquim Claro que ele não fala Dessa forma Gente Ele me mostra Aqui você subindo Uma escada Então tem possibilidade De você ser remanejado Assim Desse processo seletivo Né Te cair como uma luva Então tem essas energias Aqui bastante Singulares Né Que podem fazer Toda a diferença Outra coisa aqui Que Pai Joaquim Me mostra Para você Que tem aí Né O seu gatinho O seu cachorrinho Que tem seus Seus filhinhos aí De quatro patas A atenção Redobrada Primeiro Tem duas situações Aqui que eu acabei de ver Né Se você mora Em lugares Que eles ficam Trancados Eles sabem Que podem fugir Redobrado aí O cuidado Que realmente pode fugir E você depois ficar Procurando aí Isso pode estar acontecendo Uma outra coisa Alguns de vocês Vão perceber Para quem tem Os seus bichinhos De quatro patas Em casa Presta atenção Principalmente 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 Cachorro Os cachorrinhos Tá Principalmente Os cachorros Vocês vão observar Alguns de vocês Fiquem atentos Que pode acontecer De vocês Observarem Eles Olhando Para um ponto Fixo Ou para uma parede Ou para um canto Do quintal Ou para um cômodo Da casa Ou latir Ou ficar olhando Insistentemente Tem uma energia Se escondendo ali Percebeu isso Gente Marca a consulta De vocês Em qualquer situação Aqui Marca a consulta De vocês Imediatamente Tá Por quê? Porque Essa criaturinha Tá vendo Você com os olhos Humanos E não consegue enxergar Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Percebe? Pois muito bem Um outro recado aqui Um outro recado aqui Para o pessoal de todo Valei minhas almas É para as almas Adorei as almas Eu tenho uma pessoa Que Eu tenho que falar Gente Não tem como Eu estou vendo Uma coruja Na casa dela Uma coruja Igual eu tenho aqui Às vezes no cenário Uma coruja Tá É Eu quero dizer Para essa pessoa Em específico Cuidado Um embalo Um embalo Das promoções E com isso Todos os meus consultos Os meus trabalhos Tenho o dedo deles Aqui para tudo Gratidão Universo Sua bênção Meu pai Joaquim Valei minhas almas É para as almas Abençoe aí Seus netos Seus filhos Direcionando E dando Dando a eles Dando a nós Dias de glória Um beijinho Para vocês aí Que Deus abençoe Com muita paz E com muita luz 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 A CIDADE NO BRASIL